Olha a combinação, adolescente e smartphone. Se quando a gente está conversando com ele já é difícil chamar a atenção por causa do celular, né? Imagine numa sala de aula, gente. Por outro lado, também não dá pra fugir da tecnologia. E aí, como é que vai conciliar essas coisas aí? Confere. O quadro negro ainda está lá, mas agora nem todos os ensinamentos são escritos nele. Pra alegria de muitos alunos. A sala, a gente fica todo dia e quando a gente vem pra cá a gente dá uma descontraída. Eu não gosto muito de mexer no lápis, eu prefiro mexer no computador. É, nesta escola de Curitiba as teclas substituem os lápis em algumas aulas. E as carteiras dão lugar a pequenas mesas de reunião. O ambiente lembra bastante de uma startup, essas empresas modernas, mas acredite, aqui é uma sala de aula. Bastante colorida, é verdade, até pra inspirar os alunos, mas além de se divertirem aqui, eles aprendem disciplinas tradicionais, como por exemplo, a matemática. Um espaço pra descansar um pouco, mas sem deixar de aprender. Quando a gente tá na sala, assim, é uma coisa meio que muito repetitiva. Quando a gente vem aqui, a gente se diverte um pouco, tem os jogos. A gente dá uma descontraída, assim, vem pra cá. É bem legal. E a sala está longe de ser um daqueles antigos laboratórios de informática. É que aqui, poucas crianças precisam aprender a mexer no computador. Eu já usava porque, com cinco anos, eu tinha ganhado um primeiro celular da minha avó. Então, as coisas são eles que me ensinam. Às vezes, eu falo assim, ó, eu não sei mexer nisso. Eu falo, ô professor, clica ali, faz isso. É bem legal. E pros professores, explicar tudo com a tecnologia parece mais fácil. Será mesmo? No primeiro momento, eles se tornam um desafio. Depois que a gente aprende, se torna uma facilidade, porque eles adoram. A gente vê a interação deles que acontece, flui muito natural. Porque eles já são, a geração deles já tá imersa nessa tecnologia, né? A partir do momento em que esse treino, né? Essa familiarização com o instrumento vai acontecendo, automaticamente eles vão tendo maior segurança. E essa segurança, obviamente, é repassada aos alunos. É, o futuro da educação já chegou em alguns colégios. Mas o antigo giz e o quadro negro ainda devem continuar em alta por muito tempo. A gente vê uma reformulação na cabeça de todos os professores. E eles veem, os mais antigos geralmente chegam até pelos mais novos, eles pedem, eles conseguem me ajudar com isso. Preparam aulas mais interativas, eles querem, estão querendo aplicar isso em sala de aula. Mas sempre fazendo o auxílio, junto com o quadro negro, aquela aula tradicional. Então, se você usa isso como um extra, aí encaixa perfeitamente. Vamos continuar nesse assunto. Estamos recebendo aqui no estúdio a coordenadora do curso de pedagogia da FAI, a Silvia Losa. Bom dia, tudo bem com a senhora? Bom dia. Eu tava brincando com ela fora do hora, falei, meu Deus, uma professora se chama Losa. Quase Lousa. É verdade. Mas passou esse tempo, professora? Passou mesmo, né? Como é que pode? A minha curiosidade é saber o seguinte, claro que pro aluno tá mais fácil estudar, né? Você tá lá, professora, tá no quadro, você tá lá no smartphone. E pra senhora, professora? É um grande desafio. É? É um grande desafio. Por quê? Porque nós temos que estar trabalhando os professores, né? Os professores que estão ainda cristalizados naquele modo tradicional de ensinar. Pois é, pois é. Porque é aquela coisa, né? O aluno, o professor tá dando aula, mas o professor, o estudante tá consultando o Google aqui pra saber essas histórias. Como conciliar isso? Conciliando, né? Conciliando, trazendo práticas pedagógicas diferenciadas, né? Ah, meu Deus. Provocando o aluno, instigando, trazendo o aluno pra pesquisa. Então, trabalhando muito a questão dos jogos, né? Que encantam os alunos, que trazem o aluno pro aprendizado. Então, o professor precisa realmente trabalhar todas essas práticas pedagógicas, as metodologias ativas que vão oportunizar para o aluno, um aprendizado divertido, criativo, inventivo. Mas eu tô vendo muito conflito nisso. Eu tô imaginando, por exemplo, se tem numa sala de aula um aluno que nem eu fui na minha época. Ih, dei muito trabalho pra professor. Porque a gente tinha as aulas lá, a gente corria pra biblioteca pra pegar as teorias. Pra poder promover ali o debate, principalmente na faculdade. Porque a gente era estimulado sempre pra fazer o debate. Agora, hoje isso pode ser feito na hora. Porque o professor tá lá, o cara faz assim. Ah! Se o professor não tá falando nada com nada, deixa eu ver aqui. Aí se mete nessa história. Como conciliar essas coisas? Então, essa interatividade, essa conectividade em tempo real, ela traz realmente esses desafios. Mas o professor tem que trazer o aluno pra um aprendizado sendo um mediador, um orientador. Então, ele sai daquele papel tradicional de ser o condutor daquela aula, trazendo o aluno pra que ele participe. Provocando o aluno com perguntas, sempre com mais perguntas. Porque o aluno gosta disso. Verdade. Que acabou o decoreba, né? Exato. Acabou o decoreba. Agora você tem que incentivar o raciocínio. Exatamente. Se existe o preto, existe o branco. É aquela coisa. Esse é o papel do novo professor, né? Exatamente. Esse papel de prepará-lo pro mercado de trabalho. O mercado de trabalho que é tecnológico, extremamente tecnológico, hiperconectado, né? Então, nós precisamos trabalhar esse aluno pra resolução de problemas, pra ser um pesquisador. Então, nós temos essa missão. Não é fácil não, hein? Desafio. Não é fácil. E como é que os professores estão se formando? Porque o professor, gente, é aluno também. Ele se prepara numa faculdade de pedagogia pra poder dar aula. Mudou do tempo da senhora aluna pra que hora que a senhora professora? Mudou muito, né? Hoje, o professor tem que ter essa consciência de que ele é um eterno aprendiz. Nós temos que estar aprendendo no dia a dia. Nós temos que estar conectados a essa nova tecnologia, esse novo mercado que exige tanto. E aí, ser aluno, esse aluno que é tão criativo, inteligente, inventivo, né? Precisamos estar super alinhados. A senhora já passou por situações, assim, constrangedoras em sala de aula ou situações difíceis envolvendo ali aquilo que a senhora tem de orientação e aquilo que o aluno apresenta de acordo com a busca que ele fez na internet? Eu vejo assim, o professor, nessa hora, ele tem que ter a humildade de mostrar que nós estamos aprendendo. Nós somos uma sociedade aprendiz e aprendemos muito com os alunos também. É, né? Exatamente. E não podemos esquecer que temos que também, em nossas aulas, trazer a metodologia tradicional, porque nós temos vários estilos de aprendizagem. Tem alunos que só aprendem pelo tradicional. Então, nós precisamos mesclar as nossas aulas com metodologias ativas, com essa aprendizagem ativa e também com a pedagogia tradicional. Como é que a senhora prepara uma aula hoje? Só por efeito da minha curiosidade. Olha, eu procuro roteirizar a minha aula. Eu tenho que ter um momento de aula expositiva, até para atender esses alunos que aprendem mais, né? De uma forma tradicional. Mas eu vou mesclando esse tempo em atividades, em atividades curtas, onde eu possa trazer vídeos, onde eu possa trazer a explanação, onde eu possa provocar com perguntas, onde eu possa trazer depois um grande caso, né? Uma, algo, um estudo de caso, ou uma problematização, para que os alunos depois trabalhem em equipe. Acredito eu que a sala de aula hoje, pelo menos ali no ensino médio, ensino fundamental, está num alto nível agora, porque dá para fazer muito debate bacana, né? Muito mesmo, muito. Eu acho que essa forma nova de trabalhar, essa interatividade, as lousas digitais, os próprios dispositivos móveis que a gente pode usar naquele momento como instrumento pedagógico, eles são muito úteis nessa hora. Agora eu quero fazer uma pergunta para a senhora pedagoga. Olha, no passado, estou falando assim na geração da minha mãe, por exemplo, que é professora e que seguiu a orientação da mãe dela, que era professora. Era uma profissão de mulher nessa época, não é? É verdade. Porque a mulher não podia trabalhar. E aquelas mais afuitas trabalhavam para ser professora e só. A senhora recomenda hoje a profissão de pedagoga, professora? Eu sei que é mal remunerada, eu sei que aguenta uma barra pesada. Por isso que eu faço a pergunta para a senhora. Eu recomendo muito. Eu creio assim, eu sou uma pedagoga apaixonada pela minha profissão. Há mais de 30 anos estou nessa profissão e digo que ela tem esse preconceito de que é uma profissão remunerada. Mas aquele profissional que vai tendo um desenvolvimento dentro da sua profissão, ele pode atuar em diversas questões. Ele pode produzir material, ele pode trabalhar com consultoria, ele pode trabalhar com coaching pedagógico. Então hoje nós temos uma profissão que oportuniza muito, até financeiramente. Pois é, né? É um absurdo eu ter que fazer esse tipo de pergunta, né? Porque você tem países como a Coreia do Sul, onde o professor é tão bem remunerado e reconhecido pelo papel dele, né? É fato. Estamos longe de chegar nisso, não é, professora? Estamos sim, mas eu ainda sonho. Quero estar aqui para poder ver isso acontecer. Até a Paula está me lembrando aqui que amanhã é dia do professor. Então aqui, em nome de toda a classe, eu estou parabenizando a senhora antecipadamente e também parabenizando todos os professores que nos acompanham aqui no Paraná no Ar. Parabeniz, porque tem um monte de feriado hoje, né? As escolas municipais, o Fabiano estava me falando que a escola municipal lá da escola e da filha dele, lá em Colombo, aproveitou e deu folga para todo mundo. Então já dando parabéns para toda a professorada que está acompanhando o Paraná no Ar. Mais alguma outra informação que a senhora queira passar, que eu não tenha perguntado para a senhora? Eu só tenho gratidão por esse momento, por mostrar a nossa profissão e quero desejar a todos os professores um feliz dia do professor hoje e sempre. Hoje e sempre. Afinal de contas, estamos aqui porque sempre teve pelo menos um professor aqui para dar aquela orientação para a gente. Eu vou falar uma coisa para a senhora. Lembro muito dos meus professores de faculdade, mas aqueles professores lá do primeiro grau que eu falava, né? É primeiro grau. Aí como eu estou velho, gente. É que eles, eu não esqueço, professora Maza, tia Josi do primeiro ano, ó. Fica mesmo. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Legal, legal.